E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Moto Carreira Jogador com o Tigas, porque é o Tigas e não tem jeito. Vamos ver se a gente consegue voltar a jogar bem aqui pelo United. Tô pensando até em mexer no nível da partida, dependendo de como for hoje, porque o bagulho tá ficando esquisito aqui, pô. Tigas, coitado, tá sofrendo, bichão. Mas vamos ver se a gente vai dar sorte hoje, vamos ver se a gente consegue voltar a jogar bem e ver o que a gente vai conseguir fazer, certo? Então vem com a gente, bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai ter uma das sequências mais complicadas da temporada. A gente vai começar jogando contra o Rolves, se eu não me engano o Rolves tá bem na tabela. Deixa eu ver. Ó lá, tá em sétimo, vamos colocar, tá melhor que a gente, né? Vamos ter o Rolves, depois a gente vai ter o Sevilla pela Champions League. Aí depois a gente tem o Manchester City pela Premier. A gente termina jogando contra o Liverpool pela Carabao Cup. É só isso, pô. Tá tranquilo, a sequência é de boa. Tá de boa. Bom, esse daí é o time, vai enfrentar o Rolves. Rolves. E bora lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar nesse jogo aí. Espero que o Thiago volte a marcar, tá precisando. E eu espero, sabe o que eu espero também? Além do gol do Thiago, eu espero o seu like aí, irmão. Não deixou o like? Não? Já se inscreveu no canal? Se inscreve, ativa o sino. Compartilha esse vídeo com o amigo, pô. Dá essa moral pra nós, fortalece aí nosso trampo, tá ligado? Se você puder se tornar membro, eu agradeço de verdade. Se torne membro aí, faça nessas pessoas que estão aparecendo aí na tela. Me dê essa moral, me dê essa força. Os membros recebem vídeo antecipado, recebem acesso ao nosso Telegram, recebem acesso a figurinhas exclusivas, pausar aí nos comentários. Então vale super a pena e você apoia o meu trabalho, ajuda o meu canal a se manter vivo. Então dá essa moral pra gente. Muita gente se torna membro, eu queria agradecer de verdade a todo esse apoio, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, segue o link do YouTube, vai estar na descrição. E também, não esquece, se for comprar alguma coisa na central, os nossos pôs de desconto, Matheus Planet, estamos em taço. Vamos. Ah, não é possível que eu errei esse passe. Aí. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Bem jogado, bem jogado. O passe do Thiago pro Bruno Fernandes, do Bruno Fernandes pro Rashford, do Rashford pro Don. Vamos. Vamos. Recomeça a partida, o Wolverhampton vai perdendo até aqui por um gol. David Haum. David Haum. Vai conduzindo, descendo pro ataque. Protege bem a bola. Boa. Foi limpo na bola. A liga tá muito equilibrada na parte de cima da tabela. Não é possível, não é possível. Tem uma galera embolada, Caio. Ah. Eu achei que não ia tomar o gol. Juro que vocês. Não. Meu Deus, tira daí. Nossa, mano. Meu goleiro tá salvando esse time. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Dias. Toma. Passou no meio de dois. Sobe a placa dos agressores. Caiu aqui, falta. Só mais um minutinho. Oh, amigão. Oh. Oh. Tá liberado a agressão? Enganação? Tá enganando o cliente? Irmão. Oh. O que que é isso? Ah, para, 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 para. Eu literalmente fui roubado. Não ironicamente. Galaitzic. Bora. Isso. O que é isso aí, irmão? Agora o bagulho é correr. Ah, mano. Como? Como que eu não consigo dar esse passe? Que desgraça, irmão. Oh, na moral. Esse jogo aqui tá me tirando, irmão. Pô, meu jogador não acerta mais nada, mano. E Premier League. Ah, mentira. Agui tem goleiro, bela defesa. O jogo tá parado. Arbitral autoriza a alteração. Isso aí é fazer seguro, né? Alivia a defesa. Afasta dali. E ele afasta o perigo. E fim de papo. Ganhamos com o gol do Rashford. O jogo do Manchester United vence. Vambora. O bagulho aqui foi esquisito pra... Oh, não tá ligado. Oh, tem alguma coisa errada com o Thiago, mano. O Tigas não... Oh, que fase maldita que o Thiago tá, hein? Deixa eu ter jogo agora contra o Sevilla. Nossa, mano. E o tempo de descanso pro jogo contra o... O City, mano. É dois dias só, pô. Peraí. Bom, tá aí o time. Deixa eu colocar meu uniforme vermelho. Aqui os caras vão jogar com o uniforme branco. Qual é que é? Joga com o meu uniforme vermelho aqui, ó. Já era. Olha, eles têm o uniforme até... Deixa eu ver aqui. Olha aí. Toma. Vai jogar com esse uniforme feio, ó. Mó uniforme genérico. Feio. Feião. Bora. Hoje é dia de futebol. Hoje é dia. E promete ser daqueles. É logo mais. Fique aí. Ai, ai. Bora, rapaz. Ah, eu pulei e não vi as metas. Ah, tá aí as metas. Bora, 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 bora. Aqui vai ser o Mr. Champions. Você já me conhece, Gustavo Villani. Ao meu lado, com o sagrado comentarista, Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. UEFA Champions League. Eita, eita, eita. Mas já. Mal que começou o jogo, mano. Não, 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 não. Ô, time. Pelo amor de Deus, mano. Caraca, esse time do Will Method é uma mãe, pô. Bicho, não tem marcação, mano. Que time desgraçado, mano. Golaço de cabeça do Bruno Fernandes. Vamos. Dubon, Manchester United. Belo gol. Vamos tentar fazer o nosso, mano. Pra virar esse jogo aqui. Bom, vai terminar já o primeiro tempo. Terminou. Salvador nesse lance, Villani. Tirou no limite. Vamos tentar fazer a boa agora no segundo tempo, mano. Vamos ver se o Thiago consegue desencantar, mano. Caraca, já faz 10 milhões de jogos que o Thiago não nem comemora gol, mano. 45 minutos finais por aqui. Vai partir pra cima. Assim não, né? Defendeu. Defendeu. Vale a pena conferir, Villani. O Campos. Gol. Não está bom, mano. Não está bom, mano. Mano. Para retomar a rédea do jogo. É chance. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível, mano. O final de jogo. O Manchester United vai embora derrotado. Se eles tivessem pressionados um pouquinho mais no final... De verdade, eu estou muito triste com esse time, mano. É decepcionante o United, mano. Vamos combinar? É decepcionante esse time do United. Para não falar o mínimo. E eu vou lançar a braba aqui, mano. Se o Thiago voltar a marcar... Ele vai rapar o cabelo, mano. É a promessa, mano. Tem que fazer alguma coisa, bicho. Porque isso aqui não está legal, não, mano. Tem que fazer uma promessa. Eu, o Thiago, prometo que se eu voltar a marcar um gol... Eu rapo o cabelo. Está precisando de uma promessa, pô. Porque... Eu vou pedir para algum santo, para alguma coisa ajudar esse cara. Porque está complicado, pô. Bora lá, o jogo de hoje agora é contra o City. Então, toma. Esse daí é o tal do time, né? Rapaziada cansada. Lindelof na zaga. Ô, coisinha boa. Estamos aí. Old Trafford. Bichão. Bichão. Está difícil. Vamos ver como é que vai ser o Thiago. Na chuva. Está no seu ambiente natural, né, o Thiago? O bagre na água. Dois grandes times, dois grandes elencos. Que partida, Guga. O bagre tem que ficar na água mesmo. São times da mesma cidade. E uma rivalidade centenária do futebol inglês. Eu só espero que correspondam em campo com um bom futebol. Que isso? Não, que isso. Duas vezes eu errei. E o Banchi, Sternighter, está escalado para o jogo. Uma interceptação, olha o ataque. Boa, meu goleiro. A bola não chegou no nosso ataque nenhuma vez ainda. E pelo visto não vai chegar. Porque eu não consigo nem ficar com a bola. Opa. Mano, o meu jogador parou. Vocês viram isso? O meu jogador parou. O meu jogador parou. Mano, estava tudo livre. Meu jogador parou. Parou. Ele parou. Mano, mano. Mano, você estava indo em direção para o gol. O meu jogador parou, mano. Bicho. Oh, namorado. Isso aí é injusto, tá, mano? Isso aí é injusto. Isso aí que a EA está fazendo é injusto, mano. Caraca, eu estava indo para o gol, mano. O meu jogador parou. Ele parou. Nossa, caraca, bicho. Não. Ah, não é possível. Nossa, que defesaça. Olha só. Ah, o Ederson. Fila da mãe. Desgraçado. O Manchester United tem um escandeio para tentar arrancar o gol da vitória. Boa interceptação. Pressão no ataque. Não. Fim de papo no clássico de Manchester. Manchester United e City só empatam. Oh, tá difícil para o Thiago, hein? Tá difícil para o Thiago, hein, mano? Que fase horrorosa do Thiago. Que fase. Que fase, mano? Tá fácil para o Thiago. Não, mano. Agora a gente vai ter que jogar contra o Liverpool. Não sei como é que vai ser isso, pô. Olha, mano. Olha. Olha. Eu não vou ficar aqui, mano. Se eu não passar para a próxima fase, eu não vou ficar aqui, não. Ó, o Barcelona não está classificando. Tem a Madrid também, hein? Pô, e se a gente fosse para a Juve, hein? Eu acho que eu não fui para a Juventus em nenhum time, em nenhuma série que eu joguei. O que vocês acham? E para a Juve ia ser uma boa, hein, rapaziada? Vocês concordam, mano, que a gente indo para a Juve? Comenta aí embaixo. Eu quero saber de verdade de vocês. Ai, que isso aí, Robinho, aqui não vai dar legal, não. Tem muito branco ali na camisa dos caras. Aqui, essa aqui tá bom. Bora então, né? Que festa atmosfera no mais alto nível. Dia de clássico de duas grandes equipes. Uma assistência pagou, bora. Eita. Toma! Toma! Ele voltou! Sai, Zika! Sai, Zika! Sai! Sai! Olha que tabelinha esperta no lance. Envolveram completamente a defesa. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. Sai, Zika! E foi muito feliz. Meu Deus! Bateu bem na bola! Sai! Vai ter que arrapar o cabelo, hein, tigas! Não vai estar tendo como. Saída do Liverpool, que ficou atrás no placar, deve partir pra cima. Recebe Salah! Segue no contra-ataque. Não! Tomou um empate aí, é isso. Do Alex, a gente tomou um gol do lateral, hein, rapaziada? Do Liverpool, que empata o jogo! Agora o jogo é outro, Vilani. O momento é do Liverpool. Bolão. Fugiu da marcação! Banda direita! Toma! Ai, que golaço! Ai! Ai! Ai, que golaço! Que espetáculo de jogo! Eles botam à frente do placar. É isso, o Thiago voltou, hein. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. Irmão a mano, não ia desperdiçar. Essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr pro abraço. Foi bom, Thiago. Foi bem, foi bem. Opa! Recupirou bela bola. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Defende, Alisson. O jogo pode ser agora. Colba limpo pra acabar com a festa. Opa, continuou com a bola ainda. Bem demais. Avançou. Tá sozinho. Ó o Bruno Fernandes. Assistência. Tom, toma, amigo. Toma! Eu podia fazer meu hat-trick, mas, mano, não sei. O Bruno Fernandes ali, ó, pedindo. Ó ele, ó ele. Livrinho. Perceba, meu. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. O placar mostra 3 a 1. Embraim Rima Konate. Embraim Rima Konate. Caraca, Alisson defesa. Nossa, agora. Não deixa passar. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Quando pensar em paz. Arrepia pra longe. Conduz na moral pro ataque. Vixe. Carrega sozinho. Quero ver. Toma, golaço. Golaço, 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 golaço. Sabe quem tá aqui? Suu. O terceiro no jogo. Desencantou mesmo, hein. Jogou muito, hein, bichão. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Nossa, bateu num alto. Tirou totalmente a defesa do Alisson. Caraca, bichão. Três gols, um assistência. Jogou tudo. Acabou com os Líder. Aí, jogou. Acabou, né? Acabou-se. Jogou muito tigas, hein. Foi uma vitória folgada, Vilani. Acho que ninguém esperava tanta diferença no placar. Verdade, eu não esperava tanta diferença assim no placar. Que isso. Que isso. Aulas. Nossa, eu tô com 13 gols. Cinco assistências. Eu sou o segundo maior assistente do time na temporada, com cinco, né. Tenho mais assistência que o Rashford, mais assistência que o Eriksen, mais assistência que o Bruno Fernandes. No gols, tá bom, mas tá ruim, né, mano. Tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas não tá legal. Quem que é o atacante da Juve? Vlahovic. Como é que será que eles jogam? Não sei, mano. Queria descobrir como é que a Juventus joga. Ó, os caras não tão fazendo tanto gol, não, né, na Champions League. Tá com quatro gols aqui, pá. Ó, tá com o cross. Esse time aqui parece que tá interessante, mano. Mané, Enzo Fernandes, Bruno Guimarães. E se eu for pra Juventus, hein, rapazada? O que vocês acham? Acho que dá boa, será? Eu ia querer jogar na Juve, hein. Vou logo falar logo, vou logo dar o papo. Já que é pra falar, então vamos falar, então. Jogaria na Juve, hein. Ó, se eu escolher aqui um time-alvo, a Juve. Ó, já cumpri vários dos bagulhos deles aí, ó. Até pra me aumentar aqui um pouco, aqui, ó. Só que ali só tem um gol de bicicleta ali que, né, não tá fácil pra nós. Mas vou deixar aí. Qualquer coisa tá ligado, né. Aí me falem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. E bom, pra gente não esquecer... Toma, Thiago, carequinha, mané. Olha isso aí. Isso aí, isso aqui não pode. Pra já ficar pronto pro próximo episódio, né. Pra gente não esquecer, fi. Já deixou o homem assim. Enfim, rapaziada. Próximo episódio. A gente tá aí. A gente continua a carreira do Thiago. No próximo episódio a gente tem o Brighton. Tem o Sevilla. Pela Champions. Tem o Fulham. E aqui provavelmente vai ter algum jogo com seleção. Aí aqui a gente joga... Se tiver algum jogo com a seleção, nós jogamos. Se não, nós jogamos contra o West Ham. Bom, provavelmente se... Esse mês aqui, ó. Esse mês de dezembro vai ser o último. Porque em janeiro abre a janela de transferência e esse pau vai meter o pé, mano. Ô, não vai dar pra ficar não. Mas esse time aqui não classificar pra próxima fase da Champions League, fi. Esqueça, fi. Eu não vou ficar não. Eu quero jogar Champions. Eu quero... Eu quero ganhar a Champions. Eu quero ser artilheiro da Champions. Eu quero ser o Mr. Champions, pô. Então tá ligado, né. Então é isso, rapaziada. Por aqui eu vou ficando. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se encontra no próximo episódio. Comenta aqui embaixo o que você acha da gente indo para a Juventus. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Fui.